Fala pessoal, eu sou o Patrick do canal Biolo Dúvidas e vou fazer agora uma coisa erradíssima, velho. Quer dizer, eu não sei se é errado não, mas mesmo se for, eu vou fazer isso pra poder ajudar vocês. Eu quero disponibilizar pra vocês livros de ensino superior PDF, livros de área da saúde, livro de biologia, livro de biologia molecular e celular, livro de histologia, livro de embriologia, livro de bioquímica, livro de genética, livro de atlas da vida, gente, um material, meu Deus, muito bom pra quem tá estudando aí recentemente esses assuntos. E eu sei que é muito difícil de você encontrar materiais assim, materiais seguros, informações atualizadas. Então, eu quero mandar pra você esse material. Eu não vou tá botando aqui embaixo nenhum link pra você poder clicar e baixar, não. Porque em outro vídeo passado, eu fiz isso, eu coloquei um link pra você poder baixar, mas muita gente ainda não sabe mexer na nuvem do Hotmail e acabou aí não conseguindo baixar o material. Então, eu vou mandar pra você o material para seu e-mail. A única coisa que você vai fazer é apenas clicar em baixar o material que você desejar. Eu vou mandar todos pra você, tá bom? Patrick, vai mandar mesmo? Vou. Os comentários aqui desse vídeo vão estar privados, pra que ninguém possa ver o seu e-mail. Então, sem medo, pode comentar aí agora o seu e-mail, pra eu poder mandar pra você esse material fodão de ensino superior. Pelo amor de Deus, não conta isso pra ninguém. É segredo nosso pra poder ajudar aqui a você. Peço também, se você é novo aqui no canal, que você se inscreva no meu canal. E, cara, me ajude aí a chegar a 60 mil inscritos ainda esse ano. A gente tá aí com 58 mil e se você nos ajudar, a gente vai conseguir bater essa média de 60k. Já que eu estou aí ajudando, então é uma troca de ajudas, né? Nada justo como uma troca de ajudas. E também aproveito e digo pra você que em 2017 eu vou estar oferecendo um curso de bioquímica para o ensino superior, um curso de histologia para o ensino superior e um curso de embriologia para o ensino superior aqui no meu canal, tudo de graça. Nada de negócio de que módulo surpresa, não. Tudo de graça, aula de qualidade pra você. Sem contar que tem aqui o número do meu WhatsApp, pra você poder manter contato comigo e a gente tirar a sua dúvida. Então, se inscreve no meu canal que ano que vem vai ser foda. Moda aqui embaixo o seu e-mail pra eu poder mandar o seu material. E é isso daí. Deixa o seu like e, é claro, divulgue meu canal para seus amigos. Eu sou o Patrick Gomes do canal Biolo Dúvida, fazendo uma coisa errada pra caralho, mas é pra poder ajudar vocês. Beijo, fico por aqui. E, ó, e, e, e o que mais? E o que mais? Pelo amor de Deus, não conto isso a ninguém, beleza? Não, conte, você pode contar, né? Mas cuidado quando você for dizer, porque senão vai dar errado, né? Porque eu não sei se pode dizer isso na internet, se pode baixar livro assim. Eu desconheço se pode, se não pode. Quer dizer, né? Eu não sei, né? Então, segredo nosso, você compartilha esse vídeo, mas é segredo nosso, tá bom? Beleza? Fica por aqui, comenta aqui embaixo o seu e-mail pra eu poder mandar pra você o seu material. Já tô começando a enrolar. Beijo, valeu e foi boa!